Fala meus amigos parceiro do aquarismo, então meus amigos eu peguei os peixes de um outro aquário coloquei dentro desse meu outro aquário, trouxe o meu canister de lá para usar aqui neste aquário que já tem uma bomba interna, lá dentro, lá dentro, porém o canister é complicado você colocar ele ali por causa dessas travas do aquário então eu tive que fazer um balão para encaixar ele ali dentro, mas eu quero que vocês entendam uma coisa simples, simples, simples aqui tem termostato de 200 watts, é um aquário quase 1 por 1, por 55 de largura, façam as contas, quase 1 por 1 aqui eu tenho monja, tenho tetras, eu tenho lá do bicolor, comedor de algas, eu tive os bandeiras, mas não sei que fim levou bandeiras são peixes tímidos, tenho malabálicos que eu adoro, particularmente eu amo, são peixes de cardume gosto muito dos lábios bicolores, sabe, os botias eu gosto, os sinodontes eu amo, alguns peixes que estão aqui dentro mas o que eu quero colocar para você é a pressão desse canister, cara, pensa no canister boladão eu coloquei em todas as bandejas desse canister, mídia, mídia com uma fina camada de perlon apenas uma fina camada de perlon, lá naquela bomba lá só tem mídia, não tem nenhuma partícula filtrante por que carioca tu fez isso? Simplesmente para ter uma boa biologia, né, a biologia nesse caso para mim é mais importante do que propriamente a estética do meu aquário, mas está bem bacana, está bem transparente você consegue enxergar o fundo com muita beleza, mas o principal é que eu coloquei essa manta térmica para manter a temperatura dentro do aquário, para não ter trocas porque as madrugadas aqui está tendo 7 graus meus parceiros, e para quem tem alguns aquários além da conta financeiramente no final não estava compensando, então eu coloquei aqui, botei na balança se perder um peixe ou outro, qual é mais barato? Joguei todos aqui eu tenho um aquário dos kings lá fora, né, o jumbo meu grandão, eu tenho um de africanos na minha sala eu tenho um outro pequenininho que está com os oscas, né, pequititinhos, filhotes pequenos dentro daquele aquário ali, que é para venda, né, aquário com oscas para venda e tem o meu jumbo de mil litros, imagina mil litros a matemática é simples, para cada um litro do seu aquário um litro do seu aquário, um watts para onde você mora, normalmente em um lugar tropical, quente mas para o sul, onde a temperatura já não é tão, 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 tão receptiva para quem vem de uma região quente tem que ser dois watts, ou seja, se você tem mil litros de água você teria que ter dois watts para litros somando tudo, meu parceirinho, é muita luz então, entre um e outro, eu preferi fazer um alojamento para todos os peixes, na maioria que eu puder quem salvar, salvou, quem não salvar, infelizmente vamos planejar para o próximo inverno eu quero botar umas placas solar para deixar o termostato no 30, parceiro o tempo todo, manter a água, né por conta do Abreu ele não pague nem eu porque vai ser na placa solar quero fazer um sistema de energia infinita onde usa alternadores e assim vai ou seja tem que planejar tem que planejar mas esse canister aqui, ó ele cria, é UV também, tá pessoal, é um canister UV, liguei ontem não está aqui a mesa, a água está transparente porque o sol, né o sol não consegue adentrar dentro do aquário então, não dá aquela coloração porque a luz do sol, você sabe disso ela escurece a água mas, tem aí como exemplo, ó bombinhas só com mídias criando biologia como se fosse uma cachoeira beleza? beleza? beleza?